Olá, galerinha! Tudo bem com vocês? Hoje nós estamos aqui e vamos fazer um dia sendo a Rapunzel Moderna. Eu não sei o que você é a Rapunzel Moderna por um dia. Eu não, a Rapunzel. Você é a Manu Maia, gente. Porque eu já fui a Cinderela por um dia, a Cinderela Moderna por um dia, que vai estar aqui em cima, tá, gente? Então clica aí pra assistir, se vocês não assistiram, porque depois volta pra assistir esse aqui, tá? E agora eu vou ser a Rapunzel. Eu não esqueço de dar like e se inscrever aqui no canal. Então, solta a vinheta! Gente, o que será que eu sou, hein? Eu vou ser todos os outros personagens, mas já viu a Cinderela? Quando eu fui, ela foi todos os personagens? É verdade, agora eu vou ser o Pascoal, porque ela tá toda de 20. É, eu vou ser o Pascoal de Manu Maia! Tem que tratar eu bem. Nossa, gente, você não assistiu o Rapunzel, não? Eu sou melhor a Rapunzel do que ela, mas é porque eu já fui a Cinderela. Que fofinha! Vamos pintar, Pascoal? Vamos pintar, Pascoal? Vai jogar as coisas em risco, vai! Ai, que tédio! Cadê meu Pascoal? Pascoal! Ah, lá meu Pascoal, gente! Eu tenho dois, Pascoal! Já te... Eu já falei você, agora é ela e o Pascoal. Já que eu sou a minha dela, o meu é coxinha e o seu é verdinho. O meu virou minha bonequinha. Ah, gente, tô falando porque o Pascoal fala Carpunzel, tá? Eu entendo a língua dele, não sei se não. O que que eu falei? Não entendi. Tá, aí a gente vai desenhar aquela linda flor do filme da Rapunzel, gente. Pra quem não viu Rapunzel, a Rapunzel, ela fica presa por muito tempo em uma torre. E ela é doida pra sair e conhecer o mundo. Ela também quer ter contato com outras pessoas que ela nunca teve. Ah, e o maior sonho dela é fazer tipo 18 anos pra ela poder sair e ser livre. Então o que ela faz? Ela pinta numa parede do quarto dela. Só que a gente não tá entendendo e ela vai pintar na parede. A gente vai pintar no papel. Vai. Eu vou imitar porque ela sabe a melhor que eu. Ah, gente, pra quem não sabe, ela foi separada dos pais há muito tempo. Atrás. Então o sonho dela é sair também pra o quê? Achar os pais. Mas na verdade ela acha que os pais... Ah, gente, essa que a gente tá desenhando é a flor. É a flor que a madrasta dela, que é a que pegou ela pra poder cuidar dela, mas ela é meio mal, assim. Ela acha essa flor que é a flor da juventude. E ela é tipo uma bruxa. Ela acha a única flor que sobrou da juventude. E aí ela pega, faz tipo uma sopinha e toma a flor, assim, pra ela poder ficar jovem. Entendeu? Não, ela canta. Ela mexe no cabelo da Rapunzel. Porque quando a mãe dela tava grávida, da Rapunzel, ela bebeu o chá daquela flor e aí ela ficou com o poder da Rapunzel. Aí toda vez que ela quer... Então ela bebe o chá, ué. Não, ela não bebe o chá, não. Bebe sim, ela faz a mistura lá com a florzinha e bebe. Não, ela faz as tranças do cabelo dela. E tem o poder do ar. E canta. Que desenho é esse, Rapunzel? É o meu desenho. Gostou, mamãe? Não, você não precisa desses desenhos. Por que não? É inútil. Não, não faz isso. Você tem que aprender a fazer coisas mais ou menos. Mas então o que eu vou fazer? Eu estou presa aqui, eu não tenho nada pra fazer. Arrume algo pra fazer. Se você deixasse eu sair... Não, Rapunzel, eu já disse. É perigoso demais. Por favor, mamãe, eu vou te proteger. Hora de pentear o cabelo. Vem, Rapunzel. Eu já te disse. Você é nova demais. E nesse mundo tem pessoas e muito mais lá fora. Tá bom. Brilha linda flor Teu poder venceu Traz de volta já O que uma vez foi meu Prontinho, Rapunzel. Hora de deitar. Daqui a pouco sua mãe importa. Tá bom, mamãe. Lembrando, sua mãe sabe mais. Ai, como eu queria sair um pouco desse castelo. Eu fico aqui presa, aqui, sem fazer nada. Ai, pena que eu não posso sair. Minha mãe nunca deixou. E nunca vai deixar. Ela fala que é perigoso. Quem é aquele? É o meu Pascual? O que ele está fazendo lá embaixo? Não, é o príncipe. Sou eu, Rapunzel. O seu príncipe. Tá bom. Jogue as suas tranças para mim te salvar. Eu acho que eu vou esperar o outro chegar. Peraí que o outro vai chegar. Rapunzel, sou eu o seu príncipe. Me ajude a subir para mim te salvar. Escala sozinha. Eu não tenho força, Rapunzel. Então você não pode ser meu príncipe. Eu não tenho um outro. mas eu vou jogar e a gente vai andar a cavalos e vai em festas e vai viajar para todo lugar e você vai conhecer o mundo e você vai ver a noite das estrelas. Tchau, Matipé. Oi, tem alguém aí? Oi, tem alguém aí? Oi. E eu estou procurando a minha irmã. Ah, legal. Por que você riu da minha irmã? Ah, sei lá. Porque eu acho que eu não tenho nada a ver com isso, né? Mas, tudo bem. Mas você não viu ela por aqui? Eu vim aqui procurar a minha irmã ou você não viu ela passando? Não, aqui está só eu e minha mãe por anos e anos e anos presas aqui. Na verdade, ela sai. Eu não. Como você está presa aqui? Ela não me deixa sair. Ela fala que é muito perigoso, sei lá. Já sou do mundo e do mal. A gente pode fugir juntas e você me ajuda a encontrar a minha irmã. Ela é bem descabelada, que nem você vai pegar pro gato. Vamos! Então, ela que mora na rua, né? Mas vamos. Agora eu vou me bater com isso aqui. Que legal. Vem, Rapunzel. Vamos! Let's go, let's go! Vem, Rapunzel. Mamãe? Rapunzel, o que vocês estão fazendo? Sua mãe sabe mais. Sua mãe sabe mais. Ouça o que eu digo. É um assustador. Sua mãe sabe mais. Cheia de perigos, eles vão te devorar. Fica em casa, vem com a mamãe. Sua mãe sabe mais. Não, me deixe ir. Rapunzel, o que você está fazendo? Eu quero ir embora. Sua mãe sabe mais, Rapunzel. Rapunzel, você é como se fosse... Rapunzel, você é uma caga. Te apresento ao mundo real, Rapunzel. É, até que é bonitinho, não dá pro gasto, né? Vem, agora vem. Eu preciso te achar meu irmão rápido. Que isso, Rapunzel? Sua mãe. Ah, me esqueci que você não cantou disso, né? Nossa, toda edição linda. Olha, a gente está fazendo isso rápido porque eu preciso de minha irmã. Vai, vai. Olha, o que é isso? Ah, é um ator de um filme. Filme? Ué, aquilo que você viu na TV. Olha, é tipo uma TV que se chama filme? É tipo uma coisa assim, é um controle, piu, 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 aí você assiste. Ai, gente, doidinha assim. Ai, que doida. Pera aí. Não, 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 não. Ah, por que não? Isso é o elevador. Se você apertar, isso aqui vai abrir e você vai... Ah, agora subi disso. Bom, você não cantou, né? Não, não. Você quer a cobertura azul para essas árvores físicos e intermediários? Não, vamos lá. Essas das árvores. O Ed, está até andando isso aqui? Não, mas essa senhora... Ai, que medo. Praça das árvores. Quem falou? O que? O elevador? Olha a praça das árvores. O que é aqui? Ai, meu Deus do céu. O DEL. Ai, isso aí é uma cadeira que você coloca no dinheiro. Sua voz ela não sabe o que é o dinheiro. Sabe o que é o dinheiro? Não, não. Não, o que é o dinheiro? Dinheiro é uma coisa que você paga. É uma comida. Dinheiro é uma coisa que você paga as coisas. Você vai colocar o dinheiro aqui e aí vai fazer marcar. Eu não quero mais isso. Vem, Rafael. Você está vendo a minha irmã? Eu nem sei como é a sua irmã. Ah, mas procura. Dá um jeito. Eu não quero mais isso, Rafael. Eu não quero mais isso. 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 É tipo um avião. Eu não deixei o que é isso não. Avião é uma coisa que você voa lá em cima com ele. Uh! Ai, que medo. Olha, Rafael. Se você quiser ir mais ela, eu sinto assim, ó. Pega o impulso e duma e aperta. Desse jeito! Uh! Ai! Ai, 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 ai. Isso é tão bom. Vamos descendo aqui. Jesus, com medo. Uh! Tchauzinho, tá? Me ajuda. Então eu não vou ajudar você a encontrar. Ah, então vem aqui, Rafael. Prontinho. Ai. Ai, um minutinho que eu preciso amarrar meu texto. Ai, eu tô muito tonta. Ai. Onde você está indo, Hanna? Hanna, você lembra meu nome? Só sei fazer uma pirueta, mas eu tô de sai. Então tem que ser bem rapidinho. Então faz rápido. Ai, 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 ai. O que aconteceu, Hanna? Ai, meu pé. Hanna. Ai, meu pé. O que aconteceu? Ai, meu pé. Eu tive uma ideia. Espera. Passe o seu pé. Ai, não. Nani. Tampou. Pronto. Curou. Não curou, não. Espera aí. Rapunzel. O que? Eu demorei esse tempo todo pra perceber. O que? Mas você é a minha irmã. Ai, meu Deus. Porque a minha irmã tinha poderes igual você. Poder do cabelo. Te curar. E olha aqui. Curou o Deus. Por que você não é uma surpresa, Rapunzel? Rapunzel. Eu não sabia que eu tinha uma irmã. Legal. Uau, Rapunzel. Joga, joga. Rapunzel, tira o seu loucinho daqui, minha filha. Ai, trouxe o Rapunzel, né, gente? Pra tomar um milkshake. E o que você não usa da mão, né, Rapunzel? Você só comeu o que na sua vida? Legume. Macarrão. Não, eu sou madrasta. Eu já fui a madrasta também. Você só comeu macarrão, não. Você comeu só legume. É, eu comeia só legume. Olha que fofinho, gente. Meu, é o Mickey. É baunilha com carvão ativado. Troca agora, Rapunzel. Eu vou virar madrasta. Olha, ela começou. Um brinde à liberdade. Um brinde à liberdade.